Easy, Easy, EasyZip Como converter a VIF para PDF Acesse EasyZip.com, clique em Converte, Imagens e Navegue para converter a VIF para PDF Clique em Selecionar Arquivos a VIF para converter para selecionar os arquivos que deseja converter Clique no botão verde Converter para PDF na parte inferior para iniciar o processo de conversão Depois que todos os arquivos forem convertidos, você abrirá os arquivos novamente Clique em Visualizar para ver as novas imagens no navegador Se estiver satisfeito, clique em Salvar para salvar os arquivos convertidos no seu computador É tão fácil! Espero que ajude! Clique no logo e assine! Significaria muito para nós! Clique no botão verde